Olá, bom dia! Nosso Café com Deus do dia 5 de dezembro. Jesus está chamando você. É o tema de hoje. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas e o rosto envolto em um pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem ele ir. João 11, versículos 43 e 44. Por que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Ele não poderia simplesmente dizer, volte à vida, ressuscite ou venha para fora? É fundamental lembrar que o fato ocorreu em um cemitério. Portanto, se Jesus tivesse dado ordem, sem dizer quem era a doa ordem, certamente todos que ali jaziam iriam voltar à vida instantaneamente. Tamanhou o poder de Jesus sobre a morte. Por isso, a sua ordem foi direcionada exclusivamente a Lázaro. Jesus ordena que a pedra seja removida e chama você pelo nome, porque você é quem ele quer devolver a vida e quer envolver a sua esperança, ressuscitar os seus sonhos, projetos e relacionamentos. Além disto, Jesus é o único que pode nos livrar da morte espiritual. Depois chama Lázaro para fora, Jesus deu ordem para que as faixas de Lázaro fossem retiradas. Jesus chama para fora e nos dá a vida nova, mas também ele espera que você desfaça de todas as amarras que o prendem. Para isso, é preciso obter ajuda e tomar decisões corretas. Se você se sente incapaz ou indigno, saiba que você é filho amado e escolhido para viver justamente os propósitos de Deus. e nesta manhã, nesta palavra, que Jesus ressuscitou a Lázaro, ressuscitar, o Senhor quer ressuscitar a nossa esperança, a nossa fé, as nossas atitudes boas. E quantas vezes nós sentimos incapaz, mesmo ouvindo a voz do Senhor, para que o ressuscite. Há determinados momentos que nós sentimos que não temos mais força e não conseguimos. é aquela hora que entra o momento que alguém nos ajude em oração. São as amarras que são quebradas para que possamos ir em paz. Tem muitas pessoas que estão amarradas por problemas e dificuldades. E neste exato momento, a religião, ela não salva, mas ela pode nos ajudar a desatar as nossas amarras. Oremos, Pai querido, neste momento de oração, eu quero interceder por todos aqueles que nos ouvem, mas também eu quero te dar graça por tudo quanto o Senhor tem feito por nós até o presente momento. Pela vida, o ar que respiramos, pelo alimento, pela família, e por tudo que o Senhor tem nos dado. Dá-nos força, Senhor, para superar aquilo que nós não temos força de superar. dá-nos mais capacidade, saúde, vida e nos ensina a amar o nosso próximo. Fica conosco, Pai. Nos dê um ótimo dia. É o que eu lhe peço e também já te agradeço, Pai. Em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. 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 Amém.